Olá, meu nome é Fábio Cador e está no ar o Notícias Olímpicas. Este ano a campanha chega à sua décima edição. Eu entrevistei o autor Marcelo Serrado para saber o que ele preparou para essa noite tão especial. Confira. Marcelo, fala um pouquinho pra gente desse seu espetáculo. Estamos aqui com Olivier Anquier, que é um grande chefe de cozinha internacional. Isso, vamos fazer um selfie. Nos vemos na próxima edição das Olimpíadas de Produção Bradesco Seguros. Boa tarde, Itaubadé! Essa é a festa de final de ano do Grupo Molha, feita especialmente para vocês. A luta principal! Estamos aqui na Praia de Pajussara, diretamente de Maceió. E eu vou fazer a cobertura desse evento maravilhoso que é a Caravana Meu Bolso em Dia. E atenção, atenção para os casais! Primeiro casal, o número 12! Nossa! É a Colombina e o que errou! E o casal vencedor é o casal número 12! A Colombina e o que errou! Olá pessoal, você que está em casa acompanhando pelas redes sociais aqui do Super Mercado Clube de Campo. Sejam bem-vindos! Atenção, pois está começando o sorteio do segundo carro aqui no Natal Caminhado, no Lubao! Rosiane Marques da Silva! É um grande prazer sempre ter vocês aqui com a família Clube de Campo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima!